Hey, meu nome é Jeff Oliver e quero convidar você para uma batalha de inscritos nesse exato momento. Estarei lá no jogo, é só me mandar uma mensagem que eu irei convidar você pra sala. Se o grupo ficar cheio, não se preocupe, irei gravar outra partida logo em seguida. Então vamos lá, nos vemos lá no jogo, beleza?